Música 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 Tudo bom com vocês? Então Um pedido da Bianca de como alimentar o seu mascote em Eldaria uma coisa simples mas eu fiquei pensando tem gente com essa dificuldade mesmo? Então é porque antigamente vai que a pessoa jogava como antigamente, antigamente era mais fácil, não tinha todo esse sistema que pode ter uma certa dificuldade, principalmente se você joga pelo aplicativo, se tem um dedão enfim, tá bom vamos lá no seu mascote, primeiro você tem que ter o seu mascote ativo seu mascote ativo, ou seja, ele está fora do ovo vivinho para explorar aqui eu estou em ter origens para você alimentar o seu mascote, você só tem que clicar aqui por dentro tá vendo o alimento dele, fica aqui você clica aqui por dentro clicou por dentro, se você tiver se você tiver o alimento do seu mascote vai estar aqui um dia, dois dias, três dias quatro dias, enfim se você não tiver nenhum, vai estar zero dias você aceita aí, para você comprar a comida do seu mascote para não ter que ir na loja você clica nesse mais aqui e pronto, você compra agora, pode ser que essa dificuldade seja isso aqui, que em vez de clicar por dentro da comida, esteja clicando no mais e só adquirindo você vai adquirindo comprando o alimento do seu mascote não quer dizer que ele vem automaticamente para o seu mascote você tem que colocar ok, só você ir comprando e não colocar a comida para o seu mascote vai ficar o que? sem energia enfim, para você conseguir mais alimentos para o seu mascote tem como você ir no leilão além de comprar ali porque é diretamente comprar na loja praticamente, é só um atalho você vem aqui e procura foi para a miwera ai ai você vem aqui vem em alimento eu acho que é evento o meu né e mais barato aqui tem os alimentos mais baratos ou você só escreve o nome dele aqui que está susa no meu não tem não tem nem ninguém vendendo bem, mas aqui geralmente é onde as pessoas colocam para vender ai você pode ir lá nos meus objetos também, se você tiver alimentos você adquirir umas maninhas e ir aqui nos seus alimentos e colocar para vender ai vou colocar 3 6 horas olha lá não custou nenhuma taxa outro jeito de conseguir alimento deixa eu ver onde é jogos outra forma é na alquimia jogar, nem sei porque isso aqui é jogar ah é claro que também na exploração dependendo do seu mascote dependendo do seu mascote mascote de eventos como o meu que pede candy ele só tem esse alimento na exploração do evento tipo Halloween no caso o meu seria no Halloween aqui que eu me lembro tem consumíveis mão de Midas que é de ouro estoujo estoujo de especialista frasco essência transformação de alimento de mascote aqui você precisa de um pergaminho você também consegue na exploração não é muito difícil também tem no leilão e você pode trocar escolha o objeto que você deseja adquirir o que você deseja ter né no meu caso é o candy corn aí você precisa ter você vai ter 5 alimentos desse 5 alimentos é melhor né do que do que gastar eu não recomendo forjar aqui não porque não vale a pena porque você ainda tem que comprar os outros itens a dica dele na exploração essa merda e ainda ter que sacrificar 5 itens do que você já tem eu não acho que vale a pena essa porra aí 5 caramujos desse aí eu vou lá na essência de transmutação que custa eu acho que essência de transmutação aqui ó custa 100 para fazer uma vai se foder isso aqui nem faz sentido essa transformação de mascote é mais fácil você ir comprar na loja tá entendendo? não vale a pena perder tempo com isso velho nem foder nem a pau de ver não beleza então é é isso aí gente é bem simples né mas enfim cadê o mascote meu deus tá aqui alimentar o mascote é só clicar por fora só clicar por fora e você pode alimentar o seu mascote quantos dias você quiser aí é só mandar ir para explorar explorar lá explorar explorar não tem energia que pena não vai ter como ele explorar mas enfim o seu mascote o recomendável para você economizar suas manas é você adquirir um mascote que possa ter alimentos dele aqui na exploração né conforme você vai lançando o episódio eu não avancei muito o episódio então não tem muitos lugares para exploração você pode ver na wikipedia que eu vou deixar no link na descrição do vídeo aí para vocês os mascotes que são de exploração tem lá e os alimentos deles e é isso onde você pode explorar e capturá-los e onde você pode adquirir o alimento deles bem é só isso mesmo muito obrigado por assistir o vídeo até aqui se você tiver alguma outra dica ou alguma outra dúvida sobre um tutorial é só deixar nos comentários obrigado por tudo e tchau tchau